Há três meses, a população em Teoflotone sente os efeitos de confrontos entre duas facções ligadas ao crime organizado das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Para avaliar esse cenário, nós buscamos um especialista, nós conversamos com um especialista, que investigou os dois grupos por décadas. Há reportagem aqui para você no telão do Balanço Geral. Por mais de 20 anos, esse delegado investigou as ações dos grupos em confronto em Teoflotone. Um tem ligações com facção de São Paulo, o outro com Rio de Janeiro. De acordo com fontes da segurança pública, o índice de crimes violentos em Teoflotone até o final do ano passado, como por exemplo, a taxa de homicídios em função da disputa de gangues pelo comércio de entorpecentes, estava em queda. Mas o que mudou em relação ao início desse ano? Para especialista, um conjunto de fatores provocou desequilíbrio na balança da violência. São vários fatores que contribuem para o aumento da criminalidade em uma sociedade. Nós temos desde a ausência do Estado em todos os setores da sociedade, principalmente na chamada prevenção primária, onde não tem uma oferta de saúde com qualidade, uma educação também com qualidade. Isso acaba desaguando na segurança, porque a polícia funciona muito bem numa sociedade onde o crime é exceção. Se você tem uma sociedade onde o crime passa a ser a regra, nós temos um processo, um fenômeno, de desnormatização do próprio contrato social e as pessoas transgressoras da lei, elas pensam que o Estado não existe. E em dado momento, o próprio crime organizado, a estrutura do crime organizado, ele pede que o Estado ortodoxo, o Estado forte, protetor, saia da linha de proteção, para que ele, crime organizado, possa agir, como aconteceu recentemente, numa mensagem veiculada nas redes sociais, onde uma organização criminosa do Rio de Janeiro pede o afastamento do Estado para que ele, crime organizado, possa agir. A comunidade do Eucalipto tem ligações com facção que comanda o tráfico de drogas a partir de São Paulo. Ela tem sido atacada com violência pelos rivais ligados ao grupo do Rio de Janeiro. As polícias civil e militar realizaram ações para proteger a população e evitar os ataques. Jefferson considera que as ações não são suficientes. Cada vez mais a legislação, ela cria mecanismo de benefícios do criminoso. Eu não quero aqui advogar a prisão como sendo a panaceia de todos os males da sociedade, mas é um meio coercitivo hoje, dentro de uma perspectiva de ressocialização, ainda eficiente que a gente tem. E é um grande avanço a prenda de prisão, quando você imagina da crucificação das penas cruéis. Então, esse é o modelo que nós temos. A carência de recursos humanos e materiais das polícias foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais no mês passado. O especialista diz que o Estado precisa melhorar a postura ante ao crime organizado. Nós temos que ter hoje uma estrutura. Nós temos que ter uma estrutura humana. O efetivo tem que ser recomposto, tem que ser renovado. Você tem que colocar pessoas para oxigenar a instituição. Você percebe hoje que todas as instituições sofrem com a questão do efetivo. Hoje nós temos uma polícia que tem sofrido muito, que é a polícia penal, que é uma atividade ultraestressante, trabalhar no interior de um sistema prisional. E se você não tem ali uma pessoa equilibrada, pode acontecer a chamada doença mental. E a chamada violência autoprovocada, que tem sido muito grande. E o Estado, mais uma vez, ausente dessas políticas públicas, de trabalhar o homem. Porque para cuidar da sociedade, nós temos que primeiro cuidar do nosso servidor. É isso. Quando realizou mais de 20 operações de combate às quadrilhas de criminosos no Nordeste Mineiro, havia uma harmonia entre as forças de segurança e o judiciário. Pois, delegado lamenta a distância entre as instituições de proteção à sociedade hoje. Nós sabemos hoje que as instituições voltadas para essa persecução criminal, elas estão preocupadas muito com a mídia, a mídia corporativa. E a sociedade não quer saber quem é que tirou o cidadão de circulação, o cidadão criminoso, quem prendeu o criminoso. A sociedade quer ver o delinquente preso. Pouco importa se foi a polícia A, se foi a polícia B, que tenha tirado aquele cidadão nocivo da sociedade. O que importa para a sociedade não é a propaganda corporativa, a vaidade institucional. O que importa para a sociedade é ter segurança de ir e vir numa sociedade que o cidadão ainda tem como direito, o chamado direito ao território, que é você usufruir do território para levar a sua família num ambiente público, para levar o seu filho no dia das crianças num parque municipal, num espaço público, para você usufruir com segurança desse espaço. E essa segurança, quem dá é o próprio Estado. A Política Nacional de Segurança Pública influencia ou tem reflexos em Teoflotone, segundo o especialista. A responsabilidade direta, principalmente quando você coloca gestores não comprometidos como a causa da sociedade e, às vezes, envolvido com a lógica da militância ideológica. Então, você tem que afastar a militância ideológica. Então, quando você tem uma militância ideológica num setor estratégico, principalmente ideologia política, você quebra a lógica do tecnicismo. Você tira a razão e coloca a paixão no coração. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é um tremendo amadorismo na gestão de segurança pública em todos os setores, não só na esfera federal, mas na esfera estadual também. Você tem a utilização de favores políticos. E onde a política coloca as mãos, a política partidária apaixonada, fisiologista, fisiologista, tem tudo para não dar certo. Num vídeo publicado em rede social, líderes de 1A das gangues ameaçam rivais na comunidade do Eucalipto. A polícia identificou cinco deles, incluindo o líder dela. A polícia enfrenta dificuldades para prender as pessoas que estão nas comunidades da Rocinha, no Rio de Janeiro. Jefferson diz o que fazer para romper esse obstáculo. Hoje, você tem que ter envolvimento, você tem que ter equipamento muito mais avançado do que o próprio crime organizado. Então, se o Estado deixa a instituição chegar num estado de pré-falência, sem equipamento, sem motivação do seu servidor, sem valorização, porque nós temos que valorizar, é o policial. Ele é o herói hoje da sociedade, é o chamado herói anônimo da sociedade. É ele que coloca o peito, às vezes, num colete vencido, para enfrentar a criminalidade, para proteger a sociedade. E quando ele está defendendo a sociedade, ele não tem uma sociedade definida. Ele está defendendo a toda a sociedade, às vezes, com sacrifício da sua própria vida. Então, hoje está faltando isso tudo, motivação, está faltando confiança, está faltando respeito ao sistema, porque o policial não faz parte de uma casta social. Ele é um homem honrado, que tem um juramento para lutar, se preciso for, doando a sua própria vida, mas o policial não pode morar junto com o bandido. Ele tem que ser um cidadão diferenciado, e aí não vai nenhum tipo de discriminação. Ele não pode morar no mesmo ambiente em que coabita uma grande organização criminosa, porque ele acaba sendo sufocado pelo próprio sistema. Obrigado ao repórter Fantone Pesso, Vitor Cui, e ao ex-delegado Dr. Jefferson, que participou dessa brilhante reportagem, explicou tudo isso aí que a gente viu, sobre essa questão das guerras, dos confrontos entre facções, não só em Teoflotone, mas como em outras esferas, em outros estados do Brasil.